E aí DJ Nano, tá pique a Globo cachorro, só toca as top É o bonde das três amigas que pressionam a favela Que essa cara se compromissa, então consulta o bonde dela A morena se tá com força loirinha, é boy clica, a trica senta na pica, senta Que é uma delícia, nem tananã, nem tananã, nem tananã Que é uma delícia, nem tananã, nem tananã, nem tananã, nem tananã Que é uma delícia Se eu vou sentar, vou rebolar, vou jogar na sua cara Toma a bucetada, oitoma, toma a bucetada Pode ficar tu rebolando, jogando a bunda na tua piroca Bota, 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 bota na minha chota Bota, 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 bota na minha chota Vai fazendo assim Bota com o peru em mim, bota com o peru em mim Tá cá dentro da minha chota no pito, tá gostosinho Bota com o peru em mim, bota com o peru em mim Tá cá dentro da minha chota no pito, tá gostosinho E aí, você sabe quem é? É o canal putaria dos fluxo, tá?